Hoje, o evento que veremos é a Grande Peste que assolou vários locais da Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Praga Sombria, já deixa seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Grande Peste, também chamada de Praga Sombria, foi uma desastrosa pestilência que dizimou incontáveis pessoas. A Praga foi trazida por um maligno vento do leste. A chegada da Praga coincidiu com o adensamento da Sombra em Treva-mata e o ressurgimento de coisas malignas. A Grande Peste começou no leste, além de Mordor, e alcançou Run e Rovanion, e depois de passar por lá, mais da metade da população de Rovanion morreu. Marwine, o líder dos Homens do Norte de Rovanion, liderou um grupo para longe das terras devastadas para o norte, eventualmente dando origem aos Iothiod. A Praga também atingiu os inimigos de Gondor. Caso contrário, eles poderiam ter dominado o Reino Enfraquecido facilmente. Mas isso não afetou Sauron, que poderia esperar. A Peste alcançou Gondor em 1636 da Terceira Era, ou seja, dois anos após o rei Minardil ter sido morto em Pelargir pelos Corsários de Umbar. A Peste foi devastadora em Gondor. Osgiliath sofreu especialmente os efeitos, tendo o maior número de mortes fora de Rovanion. Muitos partiram da cidade e foram para Ithilin e Anorin, e Minas Anor se tornou o local do Trono Real. As casualidades foram tão altas que as fortalezas de vigia contra Mordor foram abandonadas e as tropas se recolheram. O novo rei, Telemnar, e sua família morreram em decorrência da Praga, bem como a Árvore Branca de Gondor. Se os Dunedain já tinham sofrido muito dois séculos antes com a contenda das famílias, agora houve ainda mais destruição. De lá, a Peste se espalhou para o Oeste e Norte, desolando Eriador. A Terra Parda sofreu menos, muito em parte devido ao seu auto-isolamento. Contudo, a Praga alcançou força quando chegou no Norte. A parte Sul de Cardolan, Minhirjath, sofreu mais. A Guarnição Conjunta dos Reinos do Norte e do Sul em Tarbad deixou de existir. Os últimos Dunedain de Cardolan morreram nas Colinas dos Túmulos, e espíritos malignos de Angmar e Rudauro entraram no Reino. Enquanto o Condado sofreu enormemente, a Praga diminuiu mais para o Norte, e a parte setentrional de Arthedain quase não foi afetada. Arthedain ainda defendia Fornost. A Grande Peste marcou o começo da Desolação de Eriador, que continuou a perder habitantes dos Homens pelo resto da Era. A data exata em que a Praga Sombria terminou não é conhecida, mas pelos próximos dois séculos, Gondor e seus inimigos pouco fizeram além de retomar forças. Os historiadores acreditam que a Praga foi causada por Sauron, já que a Sombra se adensou em Trevamata, predizendo seu retorno em Mordor, que agora estava desguardada com a retirada da vigilância dos Gondorianos. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência, se é que vocês me entendem. Vocês sabiam que, na época da juventude de Tolkien, o mundo também passou por uma pandemia? Foi a Pandemia de Influenza de 1918, também chamada Gripe Espanhola. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o seu gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON